Estamos em Alphalade aqui para o Sporting City, para a Liga dos Campeões! Viva o Sporting, caralho! Vai perder a bola que passa agora comigo! Eu não acredito em crédito! Alphalade City, está sem pânico! Pelo meu Sporting! Boa a todos, malta! Estamos em Alphalade aqui para o Sporting City, para a Liga dos Campeões! Exatamente! Viva o Sporting, caralho! É isso, malta! Vamos ver como é que está aqui o ambiente e a seguir vamos entrar para o estádio! Faltam 40 minutos para o kick-off e vai ser um jogaço hoje, último jogo de Rúberna Mourinho em casa! O Sporting vai ser campeão ou não? Não, não, não! O Sporting vai ser vim campeão! O Sporting! 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 Vai ganhar! O ambiente aqui está ótimo, mas o jogo vai começar daqui a pouco e temos que ir andando para o estádio! É assim que está aqui o ambiente nas fotos! O Sporting! O Sporting! O Sporting! O Sporting! O Sporting! Nós vamos dar uma olhadinha no aquecimento e tem pré-jogo a seguir! Olha ali que está o bicho! Se o Guión quer dizer será que vai fazer bonito hoje! O Sporting! O Sporting! Já temos ali Ederson também! Podemos já ver aqui a bancada do City que não está ainda meio cheia mas já tem bastantes adeptos! E o resto do estádio vai se compondo! Mas hoje vai ser casa cheia! Presença ilustre de Capela! E o Sporting colocou estes autocolantes em cada cadeira para fazer isto! Vou-vos explicar! Basicamente o objetivo é fazer isto! Há uma luz meio verde no flash! Supostamente todos vão colocar isto a certo ponto! Vamos ver como vai ficar! E a equipa do City já recorre aos balneários! Vamos olharmos os iniciais e dar a nossa previsão! E bem, para o Sporting temos Israel! Debas, Dioman, Matheus Reis, Kenda, Juman, Morita, Maxi Araújo, Trincão, Diokere, Zipote! Do lado do City temos Haaland, Matheus Nunes, Chavin, Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Vardyol, Simpson, Pusey, Akanji, Luiz e Ederson! O Sporting também já recolhe aos balneários! Vamos ter pré-jogo já a seguir! Bem, e avaliando os uns iniciais eu vou dar um 2 a 2 aqui em Alvalade com um gol de Haaland, um gol de Foden, um gol de Giocares e um gol de Trincão! Vamos lá ver se eu acerto! Eu acredito num empate aqui no que é um jogo muito complicado aqui para os Leões e o último jogo de Rubén Amorim em casa também! E vamos à marcha! Um dia! Um dia! Espelão já bem composta! E o Diretivo ali também! Também temos muitos adeptos do City! Bora! Rapaziada! Oi tão bem o que eu vos digo! E gritei todos comigo! Viva o Sporting! Viva o Sporting! Viva o Sporting! Viva o Sporting! O estádio já está quase cheio! O ambiente está incrível! A noite de Champions! Vai ser um jogo memorável! Memorável! Gritei todos comigo! Viva o Sporting! Viva o Sporting! E abrigado hoje aqui com baixas! TOUCHING ME! TOUCHING YOU! MARAVALE! SWEET CAROLINE! WOOOOO! E já se começam a ver as lanternas com o loto colante! Está limpo! Está tudo verde, meu! Ui! Temos uma faixa em andamento! Vamos lá ver se vai ser possível com o manaburinho! Isto é que já está no rango! Olha este ambiente antes do jogo começar! Lá! 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 A minha vida és tu! Lá! 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 Mágico o Sporting! Lá! 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 E as equipas já vão entrando! Agora o monstro Haaland, hoje a concorrência E lá o que queres? Vai fazer frente ao Haaland Obrigado Rubén Amorim, era mesmo uma faixa alusiva a ele Agora já está tudo pronto E agora já está bem mais composta a bancada do City Um minuto de silêncio Agora em memória das vítimas das ceias em valência Está cumprido um minuto de silêncio, vamos a jogo Falta vai ser uma noite incrível de futebol Eu acredito mesmo que o Spock tem chances de pontuar aqui Vamos lá, é o mundo sabe o que agora antes do jogo Tu sabe que do teu amor eu sou doente Mais forte! Farei o meu melhor para te ver sempre na frente Direi onde o coração me levar e sem receio Farei o que puder pelo meu sorte É o mundo sabe que do teu amor eu sou doente Então farás muito para te ver sempre na frente Não farás Poder No meu futebol Bora! Há o mesmo jogo, vamos embora! Uma das mentes mais brilhantes a atuar no futebol Como treinador Ui, perigoso aqui em sítio E a chegar Alain está na área Curiosamente é para ele, bem de alain Diretivo em peso também hoje Bem perto da bola aqui o Sporting E, meu Deus, está feito o primeiro gol aqui do sítio Phil Foden Meu Deus E é a loucura nas bancadas dos jogadores O apoio não para aqui da parte do Sporting Bem, foi mais cedo do que eu estou esperado Mas o Sporting já começa aqui na desvantagem Phil Foden marca um laço aqui E Israel não defendeu aqui este lance Bem, já acertei num dos marcadores pelo bem de espera acertar nos outros três Que é para dar o 2 a 2 que eu perdi Vamos lá, o jogo já está de volta O que vais para lá fazer? O que vais para lá fazer? Oh, que eu quero ser solado! Meu Deus, não! O que é isto? O que é isto? Meu Deus, o que é isto? Um pra bom! Não acredito no que eu acabei de ver Que eu quero não pode falhar isto E isto tem o espaço contra o mundo Meu Deus! Eu não acredito em crédito Já começam aqui as indignações para a arbitragem Uau, grande bola aqui, meu Deus, como estava a passar ali. Olha, mais um ataque aqui do Sporting, e ele quer estar a aparecer o Mbappé neste jogo, está sempre forte de jogo. Meu Deus, que passe, não rematou ali de primeira, boa recuperação. Ui, bola perigosíssima para Haaland, meu Deus, sorte que bateu com o pé direito, porque o esquerdo era caixa. Olha o contra-ataque do Sporting, e oh, queres! Anda, ganha, bicho! Anda! Oh, meu Deus! O Sporting aqui a ter algumas dificuldades a chegar à área, não está a chegar com aquele perigo, tirando aquela bola do que, oh, queres isolado, eu não sei como é que ele falha, ainda não acredito. Meu Deus, o que é que está a acontecer aqui, Franco Israel, a dormir, meu? Haaland quase consegue tirar a bola, pô. A sério, não sei se é porque sabem que vão jogar contra o City, mas o Sporting não está a jogar o seu futebol normal. Isto não é o Sporting. Houve uma atividade aqui também, nas bancadas inglesas do City. Olha para isto, olha para isto como perde ali, meu. Mateus Reis está a cometer alguns erros aqui. Bem, pode, vai ajudar-me. Tira tudo daí, pás. Oh, meu Deus! E fica ali sozinho, onde é que anda o Mateus Reis, meu? Estou cobrindo-lhe o gajo. Podem estar a perder, mas o apoio não acaba, olha para isto. O nosso Sporting, de oh, queres, vai chegar lá. Ah, meu Deus, que bicho. Anda, bicho. Anda, bicho. Ai, meu Deus. Até o Guioque era esvejou a fazer coisas que eu nunca fiz, meu. É isto que eu digo e que eu não entendo. Olha para isto, mais uma vez. Ninguém vai, Mateus Reis nem vê-lo. Aqui em nada o fundo já bateu mais canos que minutos de jogo, meu. E o Mano ali à frente do Alan. Tira daí, oh, Mano! Oh, meu Deus, hoje está o mesmo a pedir, meu. 26 minutos no marcador. Metade da primeira parte já foi e o Sporting não está a construir nada de especial. O City representa muito mais perigo. Passa em desmarcação, rebentam-nos nas costas. É bar aberto. Até o momento é bar aberto. Como não está mais do que 1 a 0 para o City, não sei. Mas tem que se dar a volta a isto. Foden passa ali. DJ Foden, another one. Oh, meu Deus, tira bem de ócaro. Posta até trameu. Momento lindo aqui na bancada da Joraleu. Meu Deus, o que fez daqui de Israel, bora? O Alain viu o jogo do Benfica, do gol do Di Maria. Temos aqui uma faixa e tochada da torcida verde. O que é isto? Bernardo não está fora de jogo? Ai, ai, ai. Não vos vou mentir, rapaziada. Não estou nada confiante para o desfecho deste jogo que eu lhe tenho visto até agora. Temos alguma ação ali na área de aquecimento do Sporting. Ai, meu Deus, que perigo. Que perigo, meu. E a quase marcante aqui, Bernardo Silva em Alvalade. Grande bola do Joraleu, anda, não falhas agora. Bola do Joraleu, agora não falhas. O estádio vai abaixo. Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha-me este ambiente aqui, é o empate, um a-u, acertei nos dois gols e nos dois marcadores até o momento. Vamos lá, falta um trincão e um galã, vamos ver se vai dar empate a ele. Que loucura de ambiente aqui em Alvalade. Olha o perigo, 3x3, anda, faz alguma coisa caralho, pode, pode. Agora trincão, ai trincão, mas é isto mesmo que se quer, trincão aqui a chegar perto do gol. Ora malta, o Sporting acordou finalmente. Bem franco, bora. Temos a ação de volta aqui no setor a um. Juro que é o melhor setor para estar com este sócio aqui do Sporting. Fantástica. Bem, 42 minutos, estamos quase a entrar então no tempo de desconto. Diretivo muito forte hoje, bem coordenados e em peso. É perigoso aqui, vai Sambinho, contra Maxi, Maxi vai, faz a falta se for preciso. Já é o primeiro amarelo para o Sporting, um minuto tempo adicional. Bem, vamos lá, este último minuto da primeira parte. E é mesmo o final da primeira parte aqui em Alvalade. Sporting 1, 5 e 1. Tudo empatado. Bem, malta, não foi uma primeira parte fácil para o Sporting. Entraram em desvantagem, muita dificuldade na saída de bola, na entrada no último terço. Chegamos ao empate com o Gioque Eres, apesar dele ter falhado um golegrito, tanto um para um. Na primeira parte também. Vamos para esta segunda parte com uma esperança de manter o empate. Hoje chegar à vantagem. Eu acho que tudo é possível, mas o Sporting tem de pontuar aqui hoje. Eu acredito que pelo menos um ponto o Sporting leva daqui. Já o City, Foden muito, muito forte neste jogo. Sá vindo a desequilibrar bastante na ala direita. Vamos lá ver se o Matheus Reis e o Maxi Araújo se entendem para não deixar passar e bloquearem aqueles remates do Foden. De resto, a Alante também costuma apresentar perigo. Vamos para a segunda parte e vamos ver. Antes mesmo de começar esta segunda parte, vamos ali a algum corpo policial a entrar ali no que é perto do setor do diretivo. Também embaixo aqui dos ingleses. Não sei para quem é. Já entra o Sporting para a segunda parte. Vamos lá. E o City também já está em campo. Não parece haver nenhuma mudança na equipa do Sporting. Como se mantém, mas não tem tipo de bola alguma coisa. Cada jogo, mas pá. Caramba-se. E começa a segunda parte. Vamos lá. O nosso Sporting de bola passou. Tem ao lado. Maxi Araújo. Maxi. E é assim que se entra numa segunda parte, o tira-volta é Alvaro, vamos! Olha para essa loucura! E Araújo passa de 2 a 1, é a palavra! Para ti! Araújo! Araújo! 2! 1! Nosso grande amor! Já começou outra vez o jogo, Sporting a vencer! 15 minutos que o Amorim dá nisto, Sporting entra em campo e já faz o gol, bora! É! É o penalti! Penalti! Em cima do trincão! O que é isto? Que loucura que vai ser este? Meu, se faz aquilo 3 a 1, que horas para bater o penalti? Provavelmente é uma loucura aqui ao lado! Com a chada no espelhão aqui, prestes a bater o penalti, Guiócaras! Olhem para o ambiente aqui antes de ser batido o penalti! Ele está concentrado, ele está pronto, o árbitro vai picar, vamos ver o penalti! O que é isto? 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 Sporting! Super! Uma equipa fantástica! E logo de seguida, trincão novamente, anda lá trincão! Ai ai, mano de loucura! É Guardiola, o resto da época em Inglaterra não vai ser fácil, digo tchau! Eu vou, toda a gente sabe que eu vou, na Anéis, Lopes e Café, Martin à frente, o estádio a cantar, na Seveira, cá estou outra vez! Vamos só apreciar este marcador aqui um bocadinho. Bem, e se o Sporting entrou mal na primeira parte, na segunda parte foi completamente diferente, aceiteado, nem se mistura. Temos Max e Iruja fazer o primeiro gol, penalti em cima trincão, Diocchiadas faz, porque o cresce a U, e o Sporting está agora ao U do estádio, está com um ambiente incrível. Vamos para o resto da segunda parte, ainda prometo muito futebol, nesta remontada épica aqui em Alvalade sobre o sítio. Baixão de movimento na área de aquecimento aqui do Sporting. Falta aqui a entrada da área, cartão amarelo para o Sporting, e uma falta muito perigosa aqui para o sítio, que vai certamente bater no livro direto. Temos também já algum movimento aqui na área de aquecimento do sítio, Kevin De Bruyne, o segundo Ogan, Doku, Ake e Kyle Walker. É que larga a carteira do ar! Espanhou! Eu acredito vivamente que será o Soudan a bater este livro, vamos ver. Mais um canto para o sítio, que já estão com bastantes cantes. Haaland, mori, está a ganhar a frente ao Haaland, ali, pois Haaland outra vez! Vai, Franco! O Sporting tenta sair a jogar por som alta aqui no sítio, que é aqui a cozinhar à procura. O Sporting tenta sair a jogar por som alta aqui no sítio, que é aqui a cozinhar à procura. Olha o Giocares ali, hein? Olha, bom passo, trincão! Anda! O Sporting! O Sporting! O Sporting! O Sporting! O Sporting! Merda, pá! Boa passo para o Bruno! Virou bem! Para a mão de mão, ali, eu acho. Espero que não seja. Eu acho que a bola até vai ao curto-feira ali, mas ele está em queda, não é, obviamente, propositado, acho que o árbitro nem ligou muito a isso. E o VAR também não disse nada, aparentemente. Sobra aqui, papá! Olha, isto não pode acontecer! Ai, tira! Bem, o jogo parou aqui agora e como podem ver atrás, ali no pote, VAR de cheque, há mesmo um VAR a correr neste momento para um possível penalti. Eu revi a gravação do lance aqui, malta, e é o que eu digo, o Diomando ia a cair, eu acho que não é propositado, mas eu acho que a bola bate mesmo no cotovelo. Vamos ver o que é que o VAR diz aqui, eu não acho que seria penalti. Máfia de laranja já vai ao ecrã do VAR. Meu Deus, isto não é bom sinal. Os adeptos do City aqui fazem-se ouvir, querem penalti. E o árbitro dá penalti mesmo, por mão no braço, meu Deus. Como disse, pelo Diomando ir em queda, eu acho que poderia não ser dado, mas realmente altera a trajetória da bola. Pronto, o VAR aqui escolheu chamar o árbitro e o árbitro decidiu o penalti. Vamos à ver. Bem, parece mesmo que vou acertar nos dois golos do City e nos respectivos marcadores. A Haaland vai bater o penalti. Imaginem o que era o Frank defender este penalti. Imaginem, Alvalade e Abaixos. Muitos buzzes e acedios aqui para Haaland bater o penalti. Ninguém tem um laser aí, caralho. Acás quer meter a bola dois quilômetros à frente, pá. Olhem para o barulho, é um surtecedor. Vamos! Vamos! Haaland vai no penalti! Let's go! Nem vim Forte, nem raro, que não marcou Haaland e nem foi o segundo gol do City. Let's go! E os portinguistas que deixam como se um gol fosse... 70 minutos no relógio e ainda não houve uma única substituição aqui neste jogo. Vamos lá ver. Diria também aqui que o jogo está muito mais equilibrado nesta segunda parte. O que esteve na primeira, onde o City dominou tanto em posse de bola como em ataques, etc. Está um jogo bem melhor agora, especialmente com o resultado. Ui, perigoso o City aqui, é? Ui, vai levar amarelo aqui, certamente, pelo agarrão. Savinho também leva amarelo, pelo comportamento. Ele que foi agarrar. Está uma falta técnica aqui. Bastante confusão aqui na área para bater este nível. Sai livre! E vai sair Mateus Reis, vai entrar, senti isso. Vai sair Morita, vai entrar Daniel Bragança. E vamos ver quem vai sair para entrar. Génica Tamo. É mesmo que vai ser um tripla substituição aqui para o Sporting. Santo Freixo, para segurar o resultado, faltam 15 minutos para o jogo. Bora! Ah, que riu a Moria, hein? O Guardiola só passa a carinha, que é meu. Vai entrar Doku e Gundogan. Saiu Bernardo Silva e Savinho para entrar Doku e Gundogan. Bastantes plus aqui, subiu-se a Bernardo Silva. Olha que eu quero ex! Marcai! Ele foi goloso! Ele foi goloso! Podia passar, podia dematar antes. Mas tudo bem. De onde há para a areia? Está não seguido, cara. Agora, uma coisa que me surpreendeu foram estes adeptos ingleses do City. É mesmo o que dizem, são muito fraquinhos. Cantique zero, palmas, apoio, muito, muito pouco. Super! Penalty! Outro penalty! E da amarelo! É outro penalti! Oh, Dan! Oh, City! Oh, City! Não há sem pânico! Não há sem pânico! Olha este ambiente antes do penalti. Vai, Nhocares! Goal! É um 4-1! É um 4-1! Já vai para o Sporting! Vai, Nhocares! É um 4-1! Este futebol já não foge! O City vai voltar para Inglaterra com uma ambulância gigante! A do Mundo caça é um 5-1! A do Mundo caça é um 5-2-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6 Só eu sei Porque não fico em casa Olha o trincão Olha este ataque É perigoso Meu Deus, faz o sim Faz o sim Faz o sim Vai sair como a City Vai entrar Kevin Gabroy Let me talk Bem, faltam 6 minutos aqui para os 90 Mais uma substituição para o City E também levaram mais um golo há uns segundos atrás É isso, Guardiola Aprenda com o Morim Vai sair Quinta para entrar Eduardo Quaresma Bora Quaresma, entrou com tudo Aos 86 minutos Começamos a ouvir o mundo sabe o que Aqui em Alvalade Olhem para isto Olhem para isto, que momento Que momento Foi a estrela que começou Olhem para isto, meu Deus Há uns 87 minutos em Alvalade O mundo sabe o que A dar 4 a 1 ao City E eu farai o que puder Pelo meu forte Coisa linda Que momento Vai ser trincão para entrar com o Rafa Saia para o dia 30 Lado a lado 47 mil 47 mil Coisa linda Meu Deus, o que vai na cabeça Já que vai na cabeça deste Já deixou o recado ainda em Portugal De Bruyne Que prazer ver este gajo jogar 5 minutos tempo adicional Bora, dá para mais um 5 minutos para 5 golos Bora Veleu aqui a cantar o hino nacional Nos minutos finais Do Sporting City Doku aqui O pai de Quaresma Monstro Monstro Mas quem é o Doku pai O que é que é boi no FIFA Lá, 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 lá O estado inteiro E a minha vida é isto Lá, 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 lá Lá, lá, lá Mágico Sporting Lá De Bruyne Bom passe De Bruyne Não ainda Vai dar para o Doku Não dá nada para o City Já vi remate os melhores do dobro Estamos a segundos de acabar Aqui o jogo é alvalado E o Sporting vai vencer 4-1 4-1 Cabia mais Acabou Acabou E as atenções Agora Vamos lá Como é o joguinho Malta Que jogo incrível O Sporting realmente entrou mal Mas conseguiu dar a volta Em cima Fez um jogaço Na segunda parte De vir a volta épica Espancaram o City A Lisboa Param na paia De inglês Já podem ir para casa Tchau Laura Bem, fora de brincadeiras Foi um jogaço Malta Caminhente incrível Aqui Pelos adeptos Pelas claves Pela equipa Pelo Roberto Amorim Que é o último jogo em casa Que jogar o Sporting Faz a vitória E não é uma vitória qualquer Incrível jogar É um prazer ver este jogo Deixem like Partilhem e comentem Homem do jogo Victor E é isso malta Um grande abraço a todos Até ao próximo vlog Será já já Nos próximos dias E vamos continuar A acompanhar As campanhas europeias Dos clubes portugueses Em Portugal Bora Aplausos Obrigado.